É que a gente dormiu de manhã, acho que por isso estou... Atenção, moradores do quarto deserto. Arrumem malas hipertensas. O quarto será fechado para sempre. Ai! Não! Eu não quero sair do deserto. Não! A gente é desértica! Ah, cara, fechado para sempre, não! Estou lembrando de tanta gente que já passou aqui. Ai, deserto! Não! Espero que vocês tenham assistido e apresentado, pessoal. Não acredito. Cara, e olha que coisa bonitinha. Pelo menos a gente conseguiu dormir no nosso último dia, gente, aqui. Sem si. Cagão na sua cama. É, ontem a Bruna falou, nossa, cada um na sua cama. Buenos dias, habitantes! Sejam bem-vindos a Quatro Fundos no Mar. Falaram de mim? Olha lá para onde vocês estão indo agora. A gente não deixou isso aqui na misturada. A gente não me deixou. Deixaram. Começa a piada. Tá bom, Alface. Alface, Alface, vai fazer seu VT. Buenos dias, habitantes! Não perde a oportunidade. Mano, eu mandei um banho nos dias, habitantes lá. Ah, mano, para com o seu saco, não sei o que. Não, é... VT zero, ah, VT zero é o c******. Já brigou, Alface? Já fui lá para brincar. Já apelaram, já. Mano, veio apelar comigo. Vai, dá meia hora, só. Oxentei. Mano, que... Ai, aquele quarto é horrível. Meu Deus, que quarto cheio de... Nossa. Agora não tem escolha. Não tem escolha. Minha escolha. Licença. Bem-vinda. Obrigada, meu amor. Gente, muito ruim. Parece que eu estou, tipo, me mudando. Quando eu me mudei no meu primeiro apartamento, estou com essa sensação de que eu olhava para todo e falava, cara, eu nunca mais vou te ver. Bem-vindo, não! Tchau! Tchau! Aquela última olhadinha pela... Pela peradinha. Não, vou fechar. Fecha, vou. Valeu! Tchau!